De acordo com o calendário da União, hoje estamos a viver um sábado de mordomia. Portanto, é dentro deste aspecto e como responsável por esta área dentro da Igreja, de acordo com os votos dos meus irmãos, eu hoje vou-me debruçar um pouco sobre algo que tem a ver com esta mesma área, com este mesmo assunto. Uma das questões que de alguma forma tem envolvido a humanidade tem sido a busca acerca do que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é realmente a vontade de Deus? E isso leva a uma busca quase constante por parte das pessoas. Infelizmente, nem sempre da melhor maneira. Alguns procuram buscar a Deus através da reflexão. Alguns procuram buscar a Deus através do isolamento. Alguns procuram buscá-lo através de visões pessoais, o que acaba por ser bastante perigoso, porque a nossa visão pessoal está sempre condicionada pela nossa situação de pecadores. Alguns vão tentar buscá-la através da revelação, mas nem sempre a revelação que deve ser. Procuram buscar através da natureza. Chegam ao ponto, muitas destas pessoas, de colocarem a natureza no lugar de Deus, dizendo que Deus é a própria natureza. Outros vão procurar buscar através dos seus sentimentos, que também é errado, porque os nossos sentimentos estão condicionados pela nossa própria situação de pecadores. Outros vão ainda por outros meios ainda mais impróprios, como procurar videntes, cartumantes, etc, 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 etc. E por fim, e deixei para o fim, precisamente porque é o mais importante, alguns procuram buscar Deus através da palavra de Deus. E se nós realmente queremos seguir neste caminho da busca, irmãos, se me permitem o conselho, eu não gosto muito de dizer esta palavra, há quem diga, uma vez ouvi alguém dizer, os conselhos se fossem bons não se davam, vendiam-se. Bem, fiquei um bocadinho condicionado, mas permitam-me dar este conselho. Se nós queremos realmente buscar a vontade de Deus, devemos fazê-lo através da sua própria palavra. E eu insisto, através da sua própria palavra. E é exatamente porque se apresentam tantos caminhos para chegar ao mesmo destino, que este tema da busca de Deus, da verdade de Deus, o que é Deus, acaba por ser um tema controvertido e muitas vezes incompreendido. E existe um grande risco, irmãos. Quando nós estamos em busca da verdade, muitas vezes trocamos a verdade bíblica pelas opiniões pessoais ou interesses pessoais. E isto é mau. Porque novamente estamos a influenciar aquilo que deveria ser uma busca perfeita por algo que é imperfeito. Porque quando eu introduzo o meu pensamento pessoal, a minha vontade, o que eu acho, acabo por estar a deturpar aquilo que poderia ser a verdadeira vontade de Deus. Usar argumentos próprios para definir aquilo que é certo ou que é errado, ou aquilo que Deus quer e aquilo que não quer, não está correto. Se pudéssemos conhecer a vontade de Deus através de argumentos ou opiniões pessoais, todas aquelas pessoas que têm alguma facilidade em falar, que têm algum carisma na sua forma de apresentar, seriam elas que ganhariam sempre. E é por isso que encontramos muitas denominações religiosas. Eu não gosto de usar igrejas, neste caso específico, mas encontramos algumas denominações religiosas que levam multidões atrás de si. Porque tem alguém que tem alguma habilidade na construção e na utilização das palavras e com isto arrastam multidões. E não são a verdade. Existe um outro risco, irmãos, e esse risco encontramos muitas vezes dentro da nossa própria igreja, que é o risco do achismo. Eu já falei aqui algumas vezes neste aspecto. Mas penso que não que é demais, e o tema mencionava, ou eu não quis tirá-lo, a confiança na verdade baseada em opiniões pessoais. Temos visto, sentido e ouvido muitas pessoas dentro do nosso meio que têm surgido com opiniões pessoais acerca de muitos temas. E o que é que eles fazem? Primeiro, semeiam confusão. Levam à dúvida por parte dessas pessoas que os abordam e que eventualmente não estejam tão preparadas. E acabam por levá-los a afastarem-se daquilo que é o caminho da igreja. Mas elas acham que estão certas. Acham que a igreja deveria modernizar-se um pouquinho. Deveria tornar-se mais contemporânea. Deveria afastar-se daquilo que foi no passado. Queridos irmãos, alguma vez Deus esteve desatualizado? Alguma vez Deus foi ultrapassado? Quer dizer, Deus mudou da opinião aquilo que Ele era no tempo do povo de Israel? Deixou de ser hoje? Ele é alguém que muda? E somos nós. Nós mudamos. Porque vamos crescendo, vamos amadurecendo e aquelas teorias e filosofias que muitas vezes são introduzidas na nossa mente acabamos por concluir que não tinham qualquer fundamento. Portanto, esta questão de querermos ou termos que nos adaptar a uma nova época, uma nova realidade, pode ser perigosa dentro da vida cristã. Em meio a toda esta discussão há uma palavrinha, uma palavrinha pequena de três letras e deixem-me dizer que não é a palavra mãe neste momento que eu quero referir-me. Há uma palavrinha pequenina de três letras que tem sido o centro das atenções através dos tempos. a forma como ela é vista pode também definir a solução do problema e pode ajudar-nos a ter uma visão um pouco mais perfeita daquilo que é a vontade de Deus. E esta palavrinha pequena mas muito forte é a palavra não. Eu gostaria de meditar um pouquinho convosco esta manhã porque é que Deus diz não. Deus nem sempre diz sim àquilo que nós queremos. Deus nem sempre está de acordo com aquilo que nós fazemos e portanto ele diz-nos não. Não faças isso não vais por aí não é esse o caminho. E porque é que ele diz não? Qual deve ser a nossa posição quanto ao uso desta mesma palavra? Vamos abolir e adaptar os nossos hábitos e crenças em função disso? Vamos talvez ser mais criteriosos em relação à nossa própria postura em função desta realidade? Vamos recuar algum tempo na história e vamos voltar à época de Jesus. Poderemos entender como ele se relacionou com esta palavra e podemos compreender um pouquinho melhor. O apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas que estudámos no trimestre passado no capítulo 4 e no verso 4 tem uma expressão que diz que Cristo veio quando chegou à plenitude dos tempos vamos ler Gálatas 4 verso 4 diz mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei primeira questão Deus não fez nada fora da lei porque a lei continuava a ser importante tal como estudámos na altura e estamos a estudar agora continua a ser tão válida e tão importante naquele tempo como no dia de hoje mas aquilo que nos está aqui a ser dito em outras palavras é que o mundo e a religião estavam tão longe mas tão longe do plano de Deus que Cristo não poderia esperar mais porque havia o risco de não conseguir consertar a situação em que o mundo se encontrava se ele morasse um pouquinho mais para vir possivelmente os homens já não o conseguiriam compreender a vida religiosa precisava ser redirecionada precisava ter um outro caminho todos nós sabemos as lutas que havia dentro da igreja daquele tempo as leis e sub-leis e parágrafos e e a linhas que foram introduzidas criando ou tornando a lei de Deus um fardo para o povo de Deus precisava portanto Deus e esse era o objetivo da vinda de Cristo de um movimento que falasse ao coração do povo e que falasse a verdade a este povo se pararmos um pouquinho para pensar irmãos vamos ver que a realidade daquela época é muito muito semelhante à da nossa realidade hoje não há grandes diferenças o que muda apenas são as personagens que intervieram em cada processo no passado foram eles hoje somos nós mas os factos a realidade as questões evolventes eram as mesmas era uma religião confusa confusa por causa nomeadamente dos seus dirigentes e era um povo que precisava de ser alcançado com a verdade tal como ela era e como tinha sido planeada por Deus e irmãos sendo que os contextos são semelhantes das duas épocas é importante observar como Cristo fez o uso do não naquela altura se nós compreendermos bem a sua postura o porquê das suas ações naquele tempo vamos conseguir definir melhor a nossa postura perante essa realidade quando nós vamos a São Mateus capítulo 5 nós encontramos nos versículos 21 até 37 encontramos aquilo que é vulgarmente chamado pelo sermão do monte ou uma parte do sermão do monte e aqui quando nós chegamos a este ponto é interessante ver como ele em vez de anular ou diminuir ou alterar no sentido negativo e da forma como os homens pretendiam e pretendem hoje que acontecesse ele apenas vai mudar vai ampliar os limites que eram conhecidos pelo povo ele saiu do não visível e foi mais longe entrando no mundo do não invisível irmão Nelson está a divagar agora com certeza isso é confuso ele foi além do não ato e chegou até ao não pensamento para eles e para muitos de nós o ato é o pecado e Jesus introduziu uma fórmula nova de ver a situação que abrangia o pensamento antes do ato o ato é a concretização formal de um pecado cometido lá atrás na nossa carreira cristã quando em determinado momento nos afastamos de Deus e Jesus deixou bem a sua posição bem clara quando ele dizia cuidado com a tentativa de encontrar um meio termo para a verdade como é que eu digo isso vejam no capítulo 5 versículo 37 aquilo que nós lemos lá 5 37 seja porém o vosso sim sim e o vosso não não e vejam este final deste verso o que passar disto vem de onde vem do maligno irmãos quando eu entro na via fácil do que eu acho do que eu penso naquilo que diz respeito à palavra de Deus eu já não estou a seguir o trilho de Deus eu estou a seguir o trilho do maligno não fui eu que o disse irmãos acabaram de ler quando a minha palavra quando aquilo que eu penso deixa de ser tal como Deus o manifestou sim sim não não e em vez disso eu digo assim ah mas eu acho que se calhar não há tanto mal como se parece deixamos de estar no trilho de Deus e passamos a estar no trilho do maligno e sabe irmãos à medida que estivermos mais perto da volta de Cristo Satanás vai criar novas e subtis maneiras de afastar o povo de Deus da sua vontade por isso por isso irmãos eu insisto por isso nós como cristãos como alguém que quer fazer a vontade de Deus teremos que ter posições claras e definidas acerca daquilo que são as nossas crenças não podemos continuar a querer a ter um pé de cada lado eu quero ser amigo da Inês porque a Inês não está na igreja e ela é uma miúda popular e eu quero ser amigo dela portanto eu vou fazer algumas cedências para estar com ela não estou a seguir o trilho de Deus talvez na mente de algumas pessoas vá ao pensamento ah mas isso é mais para os jovens os adultos são tão apanhados como os jovens nesta mesma situação sabem irmãos este aspecto é tão importante que esta passagem vemos a confirmação dela através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 1 verso 17 eu não vou ler mas se quiserem façam-no pessoalmente e encontramos ainda o apóstolo Tiago no capítulo 5 e no verso 12 a insistir sobre o mesmo assunto nós não podemos ter uma posição dúbia uma posição sem certezas nós temos que definir aquilo que nós queremos aquilo que nós somos para que se possa ver quem nós realmente somos na vida espiritual perante isto queridos irmãos precisamos entender claramente porque é que Deus nos diz não porque que motivos ele apresenta a sua vontade de maneira tão objetiva e sem aberturas sem cedências ou concessões esta posição ou esta compreensão aliás vai ajudar a aceitar a sua vontade não como uma imposição mas como uma proteção para nós porque quando nós recebemos de Deus o não não é porque Deus queira condicionar a nossa conduta não é porque Deus queira dificultar a nossa vida mas porque ele sabe aquilo que é melhor e por isso ele diz-nos isso portanto quando Deus diz não em primeiro lugar vamos ficar já com esse pensamento é para nossa proteção na nossa vida espiritual eu queria analisar irmãos apenas podíamos talvez encontrar mais mas eu queria analisar convosco pelo menos quatro motivos porque é que Deus diz não a muitas das coisas que se calhar nós temos tendência para fazer ou gostaríamos de fazer ou vemos outros fazerem e nós queríamos fazer também porque é que Deus diz não nessas situações é a primeira é justamente para não brincarmos com fogo Deus sabe que muitas coisas são aparentemente inofensivas à primeira vista são inofensivas mas que escondem por trás de si um grande perigo e quando ele diz não para algumas destas coisas estas tais coisas simples poderíamos também chamar-lhes pequenas ou até desnecessárias ele sabe porque é que dizem porque sabe o que é que elas podem envolver na nossa vida e nós nem sempre conseguimos ver isso é curioso Deus consegue ver mas nós não conseguimos por isso achamos estranho quando recebemos de Deus ou não e sabem porquê? porque nenhum de nós gosta de receber ou não deixa-me estava aqui a lutar se deveria dizer ou não quantas vezes nós dissemos não ao nosso filho ou à nossa filha e ele começa a espernear e a barafrustar porque ele quer o sim e nós dizemos não e eles sabem onde é que está a força e resistem e começam a chorar a tentar com as lágrimas tentar demover parecia mal muitas vezes se nós como adultos fizéssemos isso mas a verdade é que o fazemos também quando Deus muitas vezes nos diz não quando ele diz não para muitas coisas ele diz não porque sabe que quem brinca com o fogo normalmente corre o risco de se queimar Deus sabe por exemplo que um pouco de bebida alcoólica tem um efeito pequeno sobre a mente e sobre o corpo é verdade ninguém o pode negar uma pequena quantidade de bebida alcoólica o meu pai contava que o meu avô que não era adventista quando o meu pai e os seus irmãos começaram a atingir uma certa idade então fazia o seguinte ele pegava punha para aí no fundo de um copo cerca de um dedo de vinho e depois encheu o resto sabem com o que? com água e o meu pai e os meus tios na altura ficaram furiosos porque estragava a água e estragava o vinho e eles ficavam aborrecidos com isso era um bom sistema não quero discutir isso até porque ele não está cá para se defender tenho a minha opinião mas neste momento deixe cada um ficar com a sua opinião a respeito mas este era o pensamento um pouquinho não faz mal não tem efeito e é verdade um pouquinho o efeito é pequeno o grande problema é que se formos ver a história e se vocês forem falar com qualquer alcoólico normalmente ele começou por beber quanto? que quantidade? um pouquinho esse pouquinho num momento difícil da vida numa situação mais complicada levou a tomar mais e mais e mais até que achou que por ali ele poderia encontrar alguma paz alguma tranquilidade para os seus sentimentos e acabou por cair no vício na dependência da qual agora não se consegue livrar existem várias pesquisas que analisam o risco de quem bebe socialmente de se tornar portanto um alcoólico e a maioria delas destas pesquisas indicam que 12% destas pessoas vai chegar a ser alcoólica parece um percentual bastante pequeno mas representam um risco sério principalmente para aqueles que estão envolvidos neste processo e Deus conhece cada pessoa e por isso ele sabe que quem for brincar com a bebida pode eventualmente ir cair mais fundo nesta situação outros sabem que podem cair e tornar-se viciados no facto de beber socialmente porque depois já não conseguem sair deste hábito e Deus conhece esses riscos por isso ele diz não não deves beber não é para nos limitar nem condicionar quando alguém quer adaptar ou fazer alguma abertura ou concessão na vontade de Deus já está a demonstrar que este ponto é um ponto fraco no seu caráter está a entrar num sinal num momento em que aparece o sinal de perigo na sua vida vamos pensar na história de Eva quando Deus disse não que não deveriam comer do fruto proibido estava Deus a querer limitar a liberdade e as possibilidades que Eva e Adão tinham não Deus sabia o que era melhor e como hoje nós podemos comprovar quando Deus disse a Adão e Eva agora vão ter que sair do jardim sabe que estava a querer impedir de eles poderem ser felizes no jardim não ele sabia ao risco que se eles lá ficassem poderiam comer da árvore da vida e eternizar a situação de pecado e isto não era bom para eles nem para ninguém por isso ele diz não têm que sair vamos pensar no caso de Balaão todos conhecemos a história irmãos é triste que até um burro viu mais que o próprio homem que era um profeta de Deus e porquê porque ele estava tão obcecado tão cegado com tão cego se quiserem com a questão da riqueza que não estava a ver aquilo que estava além disso por isso meus queridos irmãos é importante nós pensarmos sobre este assunto eu lembro-me ter lido uma vez um pensamento que dizia isto e que é bem verdade pela positiva e pela negativa pequenas oportunidades são o princípio de grandes acontecimentos isto é bom no bem mas é bom no mal uma pequena oportunidade pode ser o suficiente para o mal do resto da vida de uma pessoa o segundo motivo porque Deus diz não é para evitar os limites humanos quando alguém decide criar a sua própria vontade e fazer quem sabe algumas cedências qual é o limite destas cedências aquilo que normalmente nós ouvimos como explicação para justificar isto é um pouco só não tem problema então agora só um pouquinho é este o problema eu só vou ao cinema para ver bons filmes ou não vejo problemas por exemplo com um anelzinho ou uma correntezinha que são tão discretos a pergunta porém continua até onde vai este só um pouco para uma pessoa o só um pouco pode ser assim mas para outra o só um pouco já pode ser assim quem sabe até maior e quais são os efeitos que isto tem no caráter quais são os bons filmes que não têm problemas ou qual o tamanhozinho dos tais anéis vamos dizer e das correntezinhas qual é o tamanho correto sabe irmãos se a verdade deixa de ser absoluta e começam a ser feitas cedências ou aberturas surgem duas realidades neste facto primeiro cada pessoa cuida da sua vida e estabelece os seus próprios limites ou seja eu acho que este esta é a cedência e vai querer de alguma forma tentar empurrar outros a viverem de acordo com as suas cedências a verdade deixa de ser uma verdade única e passa a ser uma verdade pessoal individual e sabem que mais não é a verdade de Deus porque passou a ser a minha verdade e quando eu vou atrás da minha verdade e não da verdade de Deus eu estou por um trilho que não é o trilho de Deus é o trilho como lemos que é do maligno vamos ao segundo ponto que é o segundo risco vamos imaginar que a igreja cria regras para definir até onde devem ir as cedências ou condescendências que às vezes deverão ser feitas da mesma forma a verdade deixa de ser uma verdade única e passa a ser uma verdade com contornos humanos porque alguém uma ou mais pessoas foi que estabeleceram esses limites alguém vai definir aquilo que será a verdade e todos deverão segui-la e isto poderá ser perigoso claro que eu estou a falar num campo muito lato isto poderá ser perigoso queridos irmãos nós não podemos correr o risco de nos tornarmos como os fariseus com regras e regrinhas e mais regrinhas criados por homem e que tornam a religião uma questão pessoal pois assim estamos a fazer o que? a colocar o homem no lugar de Deus e por isso Deus diz não porque a verdade absoluta é mais verdadeira e é mais segura acima de tudo queridos irmãos na lei de Deus encontramos diversos não por isso algumas pessoas nomeadamente alguns cristãos e quando estou a dizer cristão estou a englobar adventistas do sétimo dia também dizem que a lei é uma lei negativa porque só proíbe o que Deus tentou fazer ao estabelecer isto foi criar regras absolutas que garantissem a liberdade ao ser humano que garantissem o bem-estar ao ser humano e que servissem para a sua proteção na vida de todos os dias Moisés nós encontramos a lei de Deus como todos sabem em Êxodo no capítulo 20 Moisés recebeu de Deus a indicação que não poderia entrar na terra prometida diram alguns mas é injusto depois de tudo aquilo que Moisés passou é injusto a verdade é que Moisés sabia qual era a vontade de Deus e a dada altura não se contendo deixou que a sua vontade ultrapassasse a vontade de Deus e em números 27 temos este registro foi dito a Moisés vais poder vê-la vou-te deixar vê-la à distância mas não vais poder lá entrar Jonas sabem Jonas eu gosto muito desta história de Jonas porque permitam-me dizer isto eu acho que Deus se divertiu um bocado com Jonas também porque Jonas quis fazer um braço de ferro com Deus Deus disse Jonas eu gostava que tu fosses a Ninive fazer um determinado trabalho tem lá pessoas que precisam de ouvir aquilo que é a minha vontade mas Jonas não gostava dos Ninivitas nem um bocadinho de sol porque eles tinham sido um povo maldoso mal tinha feito mal a muita gente morto muita gente e portanto Jonas disse não eles não merecem saber conhecer a verdade não merecem conhecer a verdade de Deus portanto eu não vou e ele pegou o que é que fez mete-se num barco e se Ninive ficava para a direita e ele me ponhou um barco que ia para a esquerda e ele disse agora já me livrei ainda para mais meteu-se no porão do barco a dormir sossegadamente não há quem se possa esconder de Deus meus irmãos eu já disse aqui na igreja várias vezes se nós nos escondêssemos numa casa ou num cubo com paredes de chumbo de quilómetros de espessura ainda assim Deus saberia o que nós estávamos a pensar lá dentro a pensar não era a falar a pensar lá dentro e Jonas pensou que tinha conseguido enganar Deus e conhecemos a história Jonas é atirado ao mar porque ele era a causa do problema e Jonas é atirado ao mar e é apanhado por um grande peixe sabem que nesta história um dos aspectos que me fascina é como Deus resolve os problemas que para nós são problemas eu não sei como é que ele fez mas o que eu sei é que para Jonas viver três dias e três noites na barriga do peixe ele precisava de quê? de oxigênio o peixe tem alguma central transformadora para criar oxigênio na barriga dele ele está lá em baixo ele para transformar o oxigênio para ele é pelas guerras eu também não sei que peixe é que foi devo dizer porque isso não nos foi clarificar mas o que é facto é que Jonas viveu três dias e três noites na barriga do peixe e não morreu portanto ele tinha oxigênio lá como é que Deus resolveu? eu espero um dia poder saber como é que ele o fez o que é facto é que Jonas foi fazer aquilo que Deus tinha planeado todo o povo irmãos ele teve um êxito que qualquer evangelista gostaria de ter mas dificilmente consegue é que todo o povo começando no rei até o mais ínfimo daqueles seres humanos todos se arrependeram e Jonas não estava satisfeito com isto mas Deus teve que dizer Jonas tu não vais para Tarsis tu vais para Ninive porque é para ali que eu quero que tu vais poderíamos pensar ainda em Pedro quando recebe a indicação de Deus que não deveria fazer a sessão de pessoas havia hábitos havia maneiras que estavam de tal forma arraigadas dentro do povo judeu que era difícil tirar e Deus através de um sonho disse a Pedro Pedro estás errado não podes fazer a sessão de pessoas eu venho ou eu sou eu amo todas as pessoas indistintamente não só um não é só os judeus a todos e portanto vai para onde devierem buscar e que eram justamente gentios aqueles que eles achavam estariam em situação desigual encontramos este relato no livro de Atos irmãos sabem o não mais contundente pelo menos para mim permitam-me essa liberdade foi o não que Lucifer teve depois de já ter saído do céu depois de ter sido expulso ele e aqueles que estavam a acompanhá-lo ele começa a ver as diferenças entre aquilo que era antes e aquilo que estava a passar agora começa a ver os anjos que o acompanharam com uma situação de tristeza de guerra de guerra um mal estar constante que eles nunca sentiram quando estavam no céu e ele agora a dada altura vê um anjo de Deus passar e diz assim olha por favor arranja-me uma entrevista com Jesus mas como é que é possível Jesus era aquele que ele mais detestava porque ele achava que Jesus tinha ido ocupar o seu lugar mas ele diz por favor arranja-me uma entrevista com Jesus e Jesus deu-lhe a entrevista e ele chega junto de Jesus e diz senhor eu quero voltar se por acaso me aceitarem no posto que eu já ocupava vejam a presunção depois das asneiras todas que fez ainda tinha condições ou achava ele pretensões a chegar ali e exigir e sabem o que aconteceu eu já falei sobre isso aqui na igreja Jesus chorou mas disse que não queridos irmãos Deus diz não quando se sabe que aquilo que é melhor para nós tem que ser através do não o terceiro ponto porque Deus diz não é para evitar confundir os cristãos sabem porquê irmãos? porque nós cada um de nós somos a única demonstração da vontade de Deus aqui na terra as pessoas precisam conhecer a Deus olhando para nós nós somos as suas testemunhas se nós não formos exemplos claros distintos diferentes dos demais o cristianismo perde completamente a sua força imaginem no trabalho um adventista que é exatamente igual a todos os colegas qual é a diferença dele se ele não manifesta essa diferença em ser cristão ele é igual a todos os outros tem palavras torpes lembram-se de Pedro quando Jesus estava lá naquele pátio em que Pedro estava com uma série de outras pessoas o que é que ele fez? até preguijou para dizer que não tinha nada a ver com Jesus muitas vezes na nossa vida na nossa conduta também temos comportamentos semelhantes será que nós poderemos desta forma ser reconhecidos? estaremos nós a testemunhar dignamente Jesus? se no sábado à noite uma jovem sai com aparência igualzinha a todas as outras talvez com vestes e enfim uma apresentação não própria será que ela faz alguma diferença das outras jovens que não conhecem ou pelo menos não seguem não fazem a vontade de Deus como é que Deus vai ser poder reconhecido nesta jovem é impossível se um jovem está numa mesa do bar com uma latinha de cerveja na mão junto de outros jovens e seus amigos será que alguém vai poder identificá-los como um cristão? queridos irmãos é preciso lembrar sempre que a transformação operada por Cristo torna-nos suas testemunhas silenciosas falamos às vezes muito mais através do nosso exemplo que através das nossas palavras mas para podermos dar o exemplo temos que ser diferentes os outros podem e devem ver Cristo em nós pela maneira como nós nos apresentamos Deus não pode correr o risco de fazer concessões para nós nos assemelharmos às pessoas que ainda não se entregaram a Ele porque nós somos as únicas testemunhas que Ele tem neste mundo portanto precisamos de ser diferentes e essas testemunhas precisam estar cada dia mais visíveis e fáceis de reconhecer queria ler-vos irmãos um pensamento da Sra. White que vem no livro Mensagens aos Jovens Deixa-me fazer aqui um parênteses muitas vezes pensamos que quando lemos o livro Mensagens aos Jovens as mensagens que ali vêm explícitas são mensagens só para os jovens os jovens têm perante Deus a mesma responsabilidade de que têm os adultos em termos de comportamento portanto as mensagens que Deus manda através da sua serva para os jovens é exatamente igual à que ele manda para cada um de nós que somos mais adultos mas no livro Mensagens aos Jovens na página 390 nós lemos o seguinte pensamento o eterno Deus delineou o limite de separação entre os santos e os pecadores entendem o que isto quer dizer? aqui são os santos e aqui são os pecadores há um limite há uma separação não pode haver ninguém ninguém deve olhar para mim e achar eu não sei bem se você é um cristão ou se é um não cristão não Deus delimitou delineou bem os limites e depois acrescenta as duas classes não se misturam imperceptivelmente ou seja minimamente como as cores do arco-írus mas são distintas como a meia-noite e o meio-dia querem coisas mais distintas a meia-noite e o meio-dia o cristão e o não cristão não conseguem misturar-se com os verdadeiros cristãos naturalmente quem olha sabe que essa pessoa é diferente o quarto ponto irmãos e é o último porque Deus diz não é para vencer-me nos ajudar a vencer as subtis tentações de Satanás quanto mais perto nos encontramos do fim mais discretas e subtis vão ser as tentações que Satanás vai colocar ao povo de Deus e nós precisamos de ser bem claros bem definidos quanto à verdade para que Satanás não tenha espaço no nosso viver quando o não é substituído por mais ou menos eu acho que um pouquinho só não tem problema eu acho que aquilo que eu fiz não era suficiente para Deus para não agradar a Deus ou que Deus vai ficar triste com isto ou ainda quando dizemos não vejo mal nenhum é difícil ou fica difícil reconhecer o caminho de Deus e Satanás aproveita-se dessa situação nas nossas vidas quanto menos relativismo quanto menos adaptações ou cedências houver na verdade mais eficiente e poderosa poderá ser a nossa vida cristã sabem queridos irmãos queridos jovens todos nós fomos chamados para sermos santos em Cristo todos sem exceção salvos por Cristo mesmo antes da própria fundação do mundo o que é que isto quer dizer antes mesmo dos nossos pais os nossos avós ou tetravós existirem no nosso caso nós já tínhamos sido chamados para sermos salvos em Cristo e agora irmãos vejam este pensamento é um pensamento da senhora White que saiu numa meditação matinal no ano em que eu nasci alguns dirão já é bem velhinho é verdade uma meditação no dia 26 do 9 de 1953 as meditações tinham o título minha consagração mas eu peço-vos por favor que prestem bem atenção ao que ali é dito diz assim Deus não leva ninguém para o céu se não os que primeiramente se tornem santos neste mundo mediante a graça de Cristo aqueles nos quais ele possa ver Cristo exemplificado quando o amor de Cristo é um princípio dominante no caráter então saberemos que estamos escondidos com Cristo em Deus conseguem ver a amplitude deste pensamento o que ela quer dizer o que aqui está a ser dito irmãos o termo santo não significa uma perfeição moral uma qualificação moral mas é dito no sentido de haver ou de sermos separados dentre os pecadores para servir a Deus o santo bíblico não é uma pessoa moralmente perfeita num determinado momento da sua vida mas é um santo num processo de construção ou num processo de santificação é alguém que se preocupa hoje ser melhor do que aquilo que foi ontem ou anteontem e amanhã procura ainda ser melhor do que aquilo que foi hoje este é o santo bíblico e o santo a que se refera a senhora o Aitaki neste pensamento queridos irmãos isto também é mordomia isto significa sabermos lidar com aquilo que são os ensinos de Deus aceitar aquilo que ele deixou escrito definido sim sim não não para que nós pudéssemos ser protegidos das investidas do maligno quando nós assim agirmos e aceitarmos tudo será mais fácil no nosso cristianismo que Deus nos ajude nesse objetivo para que nós nos ajudemos para que nós